olá aventureiros desafio de novembro de novembro e vocês podem me indicar animais mas eu vou fazer animais não eu vou fazer uma quimera vocês vão me indicar animais eu vou sortear três três e misturar os três uma criatura só que você acha sim vale animal pré-histórico vale vale animal fictício vale vale animal mitológico vale vale animais fantásticos sim vale qualquer tipo de animal pode abrir o bestiário aí indicar um então é isso pessoal indiquem bastante animais que quando vinte e quatorze vinte e quatorze de novembro eu vou fazer o sorteio então é isso pessoal um beijo para vocês manda beijo